Olá, meninas! Tudo bem, meninas, com vocês? Espero que sim, tá? Né? Meninas, hoje nós vamos fazer uma aulinha muito, muito, muito bacana, tá? É parecida com a nossa aulinha anterior a esse vídeo, tá? Foi essa aulinha aqui, ó. A gente fez essa aulinha aqui, desse agulheiro, tá? Ó, ele foi a aula passada aqui no canal, certo? Muito lindo esse agulheiro aqui, e tá tendo boas visualizações aqui no meu canal, tá, meninas? Então, hoje nós vamos fazer algo parecido assim. Estão vendo? Esse outro agulheiro aqui, gente, olha, aqui você pode tá colocando sua tesoura aqui, tá? Tá, ó? Certo? Olha, que coisa mais linda. Vou ensinar vocês como fazer os novelinhos de linha, tá? Ó, vamos precisar de coisinhas assim pra decorar. Os alfinetes, né? Lógico, os alfinetes, que é um alfineteiro, agulheiro, como vocês queiram chamar, tá? E, meninas, pra fazer esse agulheiro aqui, tá? Nós vamos precisar desses carretéis de esparadrapo, tá? Eu vou passar a medida desse daqui que eu tenho em casa, certo? É esse daqui, deixa eu ver se tem o tamanho dele, eu acho que não tem. Tem só o tamanhozinho do esparadrapo que vem dentro. É, mas, ele é, meninas, o meu carretel, o meu carretel aqui é, é aquele de seis centímetros, ó, seis centímetros de altura, tá? E, 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 sete de largura, tá? Depende muito, meninas. As medidas que eu vou deixar é pra esse carretel aqui que eu tirei a medida agora com vocês, tá? Agora, depende muito do carretel, né? Que vocês sabem, vocês sabem que, é, tem vários tamanhos de, é, carretéis de esparadrapo, né? Tem vários tamanhos. Então, se vocês forem, se vocês tiverem menor, vocês vão fazer uma medida menor. Se tiver maior do que esse, vão aumentar a medida, tá? Então, vamos lá, que, olha, vocês vão tirar daqui de dentro. Isso aqui, vocês não jogam fora, que depois a gente vai tá fazendo outro tipo de artesanato com ele, tá? Então, vou deixar aqui do lado, ó, tá? Vou deixar aqui do lado, porque vocês já sabem que vamos precisar hoje só o carretelzinho, tá bom? Ó, vamos usar ele, certo? Vamos precisar, meninas, de linha, tá? Essas linhas que a gente, é, faz renda, né? Faz crochê, certo? Que é pra você estar fazendo isso aqui, ó. Tá? Esses novelinhos de linha, ó. Certo? Vocês vão tá fazendo em casa pra decorar. Se vocês quiserem tá decorando o seu agulheiro com, com essas, esses tubinhos de linha, tá? Se não quiser, vocês podem botar qualquer outro tipo de adereços aí. O que importa é que fique um agulheiro muito bonitinho como esse aqui, tá? Certo? Eu vou deixar ele aqui, que é pra vocês ficarem observando o quanto ele é muito lindinho, tá? E vamos precisar, meninas, de uma tesoura, né? Se vocês forem fazer pra vender, tá? Vocês vão colocar a tesourinha aqui, ó, no meio do carretel, tá? Vai ficar assim. Vamos precisar de uma linha pra botar aqui. Também é opcional, certo? E pérolazinha também pra decorar ali em cima, ó. Também é opcional o seu gosto. Você vai tá decorando aí com o que você tiver em casa e o que quiser, tá? Não precisa ser igual o meu. Eu só tô dando aqui o modelinho, a decoração fica a escolha de vocês aí na sua casa, tá bom? Vamos precisar, meninas, de rendinha assim, ó. Tanto faz a rendinha simples, tá? Ou aquelas de elastano que estica. Essa daqui é simples, ela não tem elastano, mas pode ser com elastano também, certo? Eu vou tá usando aqui, meninas, um pedaço de 30 centímetros, tá? Pra fazer isso aqui, ó. Tá? Pra fazer tipo essa florzinha aqui que vai aqui nessa parte de cima, tá bom? Essa parte de cima aqui. 30 centímetros de rendinha. Eu já adiantei aqui, tá? Vamos precisar de restinho de feltro pra vocês estarem colocando aqui dentro. Vocês vão colocar aqui dentro, tá? Lógico que eu não vou botar isso tudo. É só pra gente poder colocar a tesoura aqui. Vocês vão botar aqui, ó. Tampar, tá? Pra o feltro não sair. E colocar a tesoura aqui dentro, pra ela ficar aqui. Porque se vocês não colocar, menina, o feltro aqui dentro, ó. Deixar assim, ela vai ficar muito pra baixo. Certo? Vai ficar muito escondidinha. Mas aí é opcional. Vocês, quem sabe, se botam o feltro aqui dentro ou deixam assim mesmo. Assim mesmo, tá certo? É vocês quem decidem aí na casa de vocês, tá bom? É, o que mais, menina? Assim, é dois pedacinhos de feltro, tá? Se vocês não tiver o feltro, menina, não tem problema. Vocês fazem com tecido, tá? Até com o jeans, vocês podem fazer. Não precisa ser com feltro. É porque eu gosto, amo trabalhar com feltro, tá? Mas pra vocês fazerem essa almofadinha, tá? Que vai aqui ao redor, assim, ó. A gente vai acoplar ela aqui, assim, tá? Essa almofadinha aqui, o tamanho dela, meninas, mede, olha, daqui pra cá, 15 centímetros. Essa é a medida daqui do meu, tá? Do tamanho do meu esparadrapo aqui. 15 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura. 6, meia, tá? Meio. Meio centímetro de largura por 15 centímetros de comprimento, tá? E a rendinha, 30 centímetros. Certo, meninas? Se vocês não quiserem estar usando a rendinha, vocês podem estar fazendo de tecido também, certo? Ou fita de cetim, fita de gorgurão. Aí, vocês aqui escolhem em casa, tá bom, meninas? Que mais? Bom, acho que eu já disse tudo. Então, vamos precisar também num papelãozinho, tá, gente? Aqui, olha, vocês vão medir na casa de vocês, ou num papelão, olha, o tamanhinho que é aqui. Aí, vai recortar, olha, mediu, tá? Que é pra gente colocar aqui embaixo, vai recortar o papelãozinho, vai colar no feltro ou no tecido, tá? Que depois vocês vão estar colocando aqui, como essa aqui, ó. Certo? Pra ficar assim, tá bom? Então, vamos lá. Vou ensinar vocês primeiro como fazer esses novelinhos aqui, tá? De linha, tá bom? Os novelinhos de linha, certo? Esse daqui eu fiz diferente, porém, meninas, eu achei mais complicado pra ensinar vocês, ó. Esse daqui, tá? Deixa eu focar aqui, ó. Esse daqui eu achei mais complicado pra ensinar vocês. Por quê? Porque esse daqui eu uso uma pérola, tá? Peguei uma pérola, peguei a linha, não, não é essa linha fina de costurar, não, é essa linha aqui, grossinha de fazer crochê, tá? Coloquei na linha e fui simplesmente fazendo isso aqui, ó. Fazendo isso, fazendo, fazendo até chegar ao final. Mas vai chegar uma certa hora que a linha não vai conseguir passar aqui com tanta facilidade, tá? Aqui no buraquinho da pérola, ó. Vai chegar uma hora que não vai passar com tanta facilidade. Por isso, eu achei muito ruim e chato de ensinar vocês esse daqui, tá? Então, eu vou ensinar a fazer o novelinho de linha deste jeitinho aqui, ó. Vou pegar aqui a linha, deixa eu achar aqui a pontinha dela. Hum, cadê a pontinha? Aqui, ó. E vou fazer isso, ó. Pega aqui dois dedinhos, ó. Vem rolando aqui, tá? Não precisa abrir assim os dedos, não. Pode ser fechadinho mesmo, certo? E vai fazer, enrolar aqui no seu dedo, enrola. Vai enrolando, enrolando. Quanto mais vocês enrolar, mais a sua bolinha vai ficar maior, tá? E lá vai ela caindo. Fica aqui, molezinha, fica, ó. Vai enrolando. Enrolei, 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 enrolei. Pronto. Agora aqui eu venho tirar, ó. Tiro, tá? Ó. Ficou assim, tá? Aí, eu vou pegar esse lado, ó. Eu vou dobrar, tá? Dobrei aqui no meio, ó. Dobrei, tá? E agora eu começo aqui a enrolar, ó. Deixa eu puxar aqui a linha pra ela não ficar caindo aqui no meu colo. Ó. Aqui vocês vão enrolar e vai formando a bolinha, ó. Vai, já dobrei aqui de novo, tá? Vou enrolando e vou fazer o novelinho de linha. Tá? Vai fazendo aí. Tá feio, né? Agora, tá. Mas ela vai ficar bem redondinha, bonitinha. Ó. Já tá começando a dar o jeitinho do novelinho. Aqui é paciência, tá? Mas é tão gostoso, menina, de fazer isso aqui. Ó, vai apertando aí com seus dedinhos, olha, vai formando a bolinha. Tão vendo, ó? Aonde tiver arrepiadinho com pontinha, vocês vão passando a linha, ó. Pra ficar bem redondinho o seu novelo de linha, tá? Olha, tão vendo como tá ficando? Ó. Certo? Vai ficar assim a sua bolinha, a sua linhazinha, certo? Aqui eu vou cortar. Aqui é pra mim pegar a agulha. Cadê a agulha? Agulha, agulha, agulha aqui. Agulha. Vamos pegar a agulha aqui, deixa eu molhar. Hum! Molhei. Vou enfiar aqui, ó. Se eu acertar, né, menina? Que a professora de vocês aqui é ceguinha. Deixa eu afinar aqui a ponta. E vou botar aqui. Vou dar uma pausinha aqui pra me enfiar esse negócio aqui, porque se eu for tentar enfiar aqui no vídeo, vocês vão demorar de sol. Pronto, meninas. Coloquei a linha na agulha, mas foi uma guerra, viu? Foi uma guerra que eu ganhei. Foi uma luta aqui que eu ganhei. Pra poder enfiar essa linha aqui nessa agulha. Olha, aqui eu venho, faço o arrematezinho aqui embaixo, tá? Não precisa você esconder a linha, porque essa parte aqui vai ficar coladinho ali no carretel depois, né? Ó, e ficou assim, tá? Ó, a bolinha, tá bom? Tá vendo? Ó, como ficou a bolinha, certo? Olha, toda bonitinha, bem redondinha. E aqui vocês fazem quantas vocês quiserem, na cor que vocês quiserem, tá bom? Essa daqui eu fiz com barbante, ó. Tá vendo? Com barbante. Essa daqui também fiz com barbante, ó. Tá? Aí, fica o gostinho de vocês, tá bom, menina? Agora, vamos lá para o que interessa, certo? Deixa eu enrolar aqui essa linha, que a gente não vai mais usar ela. Vou tirar daqui, pra não ficar tanta coisa aqui aparecendo. Porque o que tem que aparecer é nossa belezinha aqui. Tá? Essa belezinha aqui, certo? Bom, aqui, meninas, eu já ensinei como fazer a parte de baixo, né? Você vai colar o papelãozinho ou um pedacinho de garrafa pet, tá? Importa que vocês usam alguma coisa durinha pra colar aqui embaixo, certo? Ok? Agora, vamos fazer... Aqui já tem o linha e agulha no pontinho. Vou ensinar vocês como faz isso aqui, ó. Tá? O caseado. Se vocês quiserem costurar o pés ponto, pode fazer, tá? Costura reta, pode fazer, não tem problema. Olha, aqui eu vou esconder a linha aqui dentro, tá? Escondi, ó. Certo? E vou começar aqui o caseado. O primeiro pontinho do caseado, eu começo assim. Não sei outras pessoas, mas eu começo assim, ó. Ó, tá? Venho aqui. Aí, depois venho aqui, ó. Faço o arremate, tá? Do primeiro ponto do caseado. Certo? Pronto. Agora, está... Menina, antes de eu começar aqui, eu quero mostrar a vocês algo que vocês estão errando muito, meninas, aí no grupo, tá? As meninas do grupo, eu andei reparando que o caseado de vocês não está bacana. Vocês estão errando num pontinho, tá? Então, eu vou ensinar, mostrar aqui o que que vocês estão errando, tá? E serve até pra quem tá chegando agora aqui no canal. Já serve pra vocês também saber e não errar em casa, certo? Ó. Eu vou fazer nesse daqui porque eu só vou começar... Não, eu vou fazer aqui, nesse aqui. Só pra demonstrar. Ó. Deixa eu cortar aqui. Olha, vocês estão errando o seguinte, meninas. Prestem atenção as meninas do grupo, tá? Vou fazer aqui o primeiro ponto. Fiz o primeiro ponto, escondi, né? Aí, venho aqui, faço o arremate, tá? Fiz o arremate, vou dar mais um pontinho aqui pra ela não soltar. e eu vou mostrar a vocês onde vocês estão errando no caseado, tá? Ó. Fiz o primeiro ponto, certo? Aí, ó, olha, vocês estão errando aqui. Fiz aqui, ó. Olha, eu vou fazer como é pra fazer, certo? Olha, fiz um aqui, fiz dois aqui. esse aqui é o jeitinho certinho do caseado, tá? Caseado. Estão vendo que não está repuxado, está um caseadozinho bonitinho, tá? Onde vocês estão errando? Vocês estão fazendo assim, meninas. Algumas meninas, não são todas, ó. Vocês estão fazendo isso, apertando o ponto de mais. Ó. Vocês estão fazendo isso, apertando o ponto, tá? Apertando o ponto de mais e fazendo assim, muito pertinho do outro, ó. Tá vendo? Vocês estão fazendo assim e tá ficando feio, certo? Olha, estão vendo? Deixa eu... Pronto, focou aqui, estão vendo como fica feio se você apertar o ponto? Você tem que deixar ele assim, ó, frouxinho, tá? Não tão frouxo, mas frouxinho, não tão apertado, certo? E o espaço, meninas, vocês têm que deixar o mesmo espaço de um para o outro, tudo igualzinho. não pode tá fazendo tudo separado, mal feito, não, tá bom? Então, essa é a observação que eu queria fazer aí com as meninas do grupo. Ó, então, vamos continuar o caseado, certo? Vem aqui, faz o caseado e vai fazer nele todinho. Olha, não puxa, tá vendo? É só um apertinho bem bem frouxinho. Aqui, eu costumo dar um nozinho cego aqui nas pontinhas, eu dou sempre um nozinho cego, tá? É pra ele não correr daqui. Certo? Ó, aqui vamos continuar. e isso, meninas, vocês vão fazer no seu feltro, no seu tecido, até chegar aqui de novo, olha, tá? Eu comecei aqui, vocês vão fazer essa carreirinha aqui todinha e chegar aqui, tá? Quando chegar aqui, vocês vão parar, porque vocês vão pegar o plumante, tá? Que eu esqueci de dizer que a gente vai precisar do plumante, deixa eu pegar aqui, aqui, olha, o plumante a gente vai precisar, você vai encher aqui todinho e vai fechar e você vai ter uma almofadinha assim, tá bom? Como essa aqui, certo? Então, eu vou deixar aqui, porque eu já ensinei a vocês o caseado e já ensinei como vocês vão botar o plumante, tá bom? Quando vocês fizerem, vão ter uma almofadinha assim, como eu já falei, tá? Deixa eu ligar aqui minha pistola que toda vida eu esqueço, certo? E ela vai ficar assim, tá? Ela vai precisar do plumante, vai precisar também, meninas, aqui dos alfinetes, tá? Pra você colocar aqui no seu alfineteiro. Olha, aqui na decoração, se vocês quiserem, pode botar botõezinhos, tá? Botões, esses pegadorzinho de roupa, né? Que é mini pegadorzinho pra gente usar em artesanato, aqui foi a Gorete posada que uma aluna minha que mandou pra mim, tá? Vocês podem estar decorando do jeitinho que vocês quiserem, certo? Aqui, meninas, vocês vão pegar o seu carretelzinho e a sua almofadinha e vai colocar aqui, tá? Olha, assim, tá? Vai passar um pouquinho de cola aqui e depois, somente aqui, meninas, e depois vocês vão costurar, tá? Vão costurar aqui. Também, se vocês não quiserem botar a cola aqui, não tem problema, mas eu gosto de botar, tá? Vamos ver aqui se ela já esquentou, né? Já. Ó, vou botar aqui um pouquinho de cola, é só pra ela não correr, menina, na hora que vocês forem costurar, tá? Ó, coloca aqui, e espera, né, ela segurar um pouquinho, tá? vai pegar sua linha agulha, que já está aqui no pontinho que eu deixei, hum, hum, tá? E procura usar, meninas, é linha e a, quer dizer, é a linha da mesma cor do tecido do feltro que você for estar usando, certo? Ó, tá? Aqui eu vou botar também um pouquinho aqui, ó, pra ela não ficar arrebitando que fica ruim da gente trabalhar com ela arrebitando, tá? Olha, aqui ela já fica segura, ó, facilita você costurar, tá? Segura um pouquinho pra colar, ó, põe outro pouquinho aqui, deixa eu afastar pra cá, põe um pouquinho aqui, ó, aperta aqui, segura pra colar, secar um pouquinho, tá? E agora você vem aqui, ó, com a sua linha agulha, faz o arremate aqui, pronto, olha, tá vendo? Você colando fica melhor pra você costurar, tá? Olha, aqui você vem fazendo a sua costurinha até chegar ali no final, olha, faz o arremate aqui, tá? Faz uma costurinha, menina, bem, bem segura, tá? Porque aí vocês vão vender, né? quem for vender e o trabalhinho aqui não ficar soltando depois, tá? Olha, certo? Aqui você vai fazer até chegar aqui no final. Vou terminar aqui e volto já, tá? Pronto, pessoal, olha, já colei, colei não, já costurei, tá? Fiz a costurinha aqui, tá feio, não tá? Tá feio, porque tá mostrando a costura. Não tem problema, porque depois a gente vai cobrir isso daqui, tá? Igual a gente cobriu aqui, ó, não tá aparecendo, tá? Vamos colar aqui essa parte de baixo, ó, põe aí sua colinha, se você não tiver cola quente, você pode tá colando com a Tec Bond ou cola silicone fria, tá? Ó, certo? Vem aqui, aperta direitinho pra cola aderir bem no material, né? Tá? Ó, ficou assim, certo? Agora, você vai vir aqui, meninas, e vai pegar um pouquinho, tá? Do, do, do feltro, como eu falei, olha, vai fazer uma bolinha, ó, e vai colocar aqui dentro, olha, certo? Vai ficar aqui assim, tá? pra você colocar a sua tesourinha assim, eu acho mais bonitinha assim, que ela fica um pouquinho elevada ali, como aquela dali, tá? Mas é opcional, se você não quiser botar, não tem problema, e vai ficar aqui assim, ó, tá? Se você quiser, ó, você ainda pode jogar um pouquinho de cola aqui dentro, que evita dela subir depois, tá? pronto, aqui ela não sai mais, porque eu botei um pouquinho de cola, pra ela não subir, tá? Pronto. Agora aqui, meninas, vamos fazer essa partezinha aqui, tá? Eu sei que tem, a maioria das meninas sabe fazer, mas tem pessoas que não sabem. Aqui, olha, você vai dobrar, tá? Dobrou aqui, e vai dobrar aqui também, porque, olha, tá? Ela tá aqui, porque essa daqui eu já tô aproveitando que era de outra coisa pra não jogar fora, que eu não gosto de jogar nada fora, tudo eu aproveito, tá? Então, pra não ficar essas beiradinhas assim, arrepiada, arrupiada, eu vou dobrar aqui também, ó, tá? Vou vir aqui por trás com a linha, vou fazer o arrematezinho aqui, ó, Fiz o arremate, agora eu vou alinhavar todinha, até formar essa florzinha que eu fiz ali, tá? lembrando, meninas, que tem 30 centímetros, tá? Essa daqui que eu tô fazendo com vocês, é um pedacinho pequenininho, que eu tô usando só pra mostrar a vocês como eu fiz, tá? Mas aqui eu vou colocá-la em cima do carretel, ela tem 30 centímetros, certo? E é o que eu falei, vai depender muito, as medidas que eu já passei aqui pra vocês, vai depender do tamanho do carretel, do esparadrapo que vocês tiverem em casa, tá? Ó, aqui no final, vocês vão dobrar de novo, tá? E vai vir aqui, ó, puxa, tá? Vem aqui, ó, põe um ladinho com o outro, certo? E vai puxar, e vai formar essa florzinha aqui, certo? Essa aqui ficou pequenininha, porque eu apenas estou mostrando como faz, tá? faz o arremate aqui, cortou, 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 certo? E vai ficar assim, tá? aqui, pra não ficar arrepiando, vocês vão dar um tequinho de cola, ó, certo? Ajeita aqui bonitinho, né, pra não ficar feio, corta aqui, salinha, corta aqui esse pedacinho, pra não ficar aparecendo, ó, e ela vai ficar assim, tá? Uma sainha assim, tá? Essa daqui é menor, eu não vou usar ela, porque ela é menorzinha, tá bom? Dá aqui o pontinho nessa linha, que eu vou usar ela pra decorar, deixar aqui, olha, olha, nada se estraga, menina, tá vendo aqui, ó, esse pedacinho de feltro, ia se jogando fora, eu fiz uma almofadinha, pra fazer um agulheiro, pra mim, um agulheirinho normalzinho, entendeu? Agora, meninas, olha, com esse daqui, que está prontinho, que eu fiz, tá? No comecinho, já tinha preparado, vou botar a cola aqui, ó, vou botar a cola, e vou, colar ela aqui em cima, tá? vem puxando, puxa, ajeita aí bem direitinho, o mais rápido possível, enquanto a cola está, dá pra você, mexer nela, né? E depois que colar, não mexe mais não, ela fica durinha mesmo, tá? Ó, certo? Olha como ficou, ficou assim, tá vendo? Coladinho, lembrando, meninas, tô dando só a dica aqui de como vocês aproveitarem o carretel do esparadrapo, que ia ser jogado fora, ia contaminar a natureza, então, por que não usar e fazer coisas belíssimas, né? Ó, aqui onde você fez aquela costura, né? que a gente arrematou, aqui, meninas, eu tô colocando o, 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 essa linhazinha, né, que eu fiz, tá? Pra esconder aqui, olha, mas vocês podem tá colocando o que vocês quiserem, tá? pra tapar esse pedacinho aqui, até um pedacinho de, de, é, de cianinha, um pedacinho de, manta de strass, é, uma fita, o que vocês quiserem tá colocando aqui, certo? Eu vou colocar esse, cor de rosa tá grande, vou colocar, esse pequenininho aqui, o barbantezinho pequenininho, ó, o fio de barbante, tá? Certo? Olha, aqui eu vou colocar logo, os alfinetes, pra gente ter uma ideia, de onde vamos colocar o restante das coisas, que a gente vai decorar, tá? Vou enfiar aqui, e volto já, certo? Pronto, meninas, coloquei aqui os alfinetes, tá? Eu já colei a partezinha de baixo com vocês, tá? Colei, botei os alfinetesinho, mas vocês podem botar aqui, atrás também, tá? Ou pode botar só na frente, tá? Agora, vamos colar as nossas perolazinhas. Ó, aqui eu vou tá botando essas, certo? Mas vocês podem colocar as que vocês quiserem, tá? Tomara que elas não corram, não corram, não corram, fica aí. Pronto. Aqui, olha, eu vou botando cola, e vou colando aqui, ó, tá? Lembrando, meninas, que a partezinha, essa partezinha aqui, olha, tá? Dessa, desse buraquinho da pérola, tem que ficar sempre uma do ladinho da outra, não deixa assim pra cima, aparecendo, porque fica feio, tá? Fica muito feio. Então, coloca do ladinho, o buraquinho da pérola, uma com a outra, uma do ladinho da outra, tá? E vai colando aí, quiser botar tudo de uma cor só, bota, tá? Se quiser botar assim, colorido, como eu tô fazendo, pode botar também, eu tô botando colorido, porque eu tô sem pérola, tá, meninas? Eu não tô com tanta pérola assim, é, da mesma cor, né? Quer dizer, da mesma cor, não, é, variadas, tá? Então, eu tô botando aqui colorido, mas vocês botem do jeitinho que vocês quiserem, tá bom? Se não quiser botar também, não tem problema. Se quiser botar menor, a pérola pode botar também, tá? Certo? Vou botar só essa daqui mais com vocês, e vou terminar e volto já, pra vocês verem como vai ficar, certo? Pronto, terminei de colar, olha, as pérolas, certo? Olha, aqui você vai colocar a sua tesoura, tá? Os, o tubinho de linha, você pode botar também, ó, os tubinhos de linha, tá? Pode ser o tubinho de linha aqui também, tá? Mas eu acho tão bonitinho com a tesoura, meninas, ó, certo? Ó, deixa eu afastar pra cá, olha, tão vendo? Agora, vamos colar algumas coisinhas aqui, né? Vamos botar aqui um, o que é que a gente vai botar? Vou botar aqui, ó, pegadorzinho, olha, que coisa mais fofa, tá? Vou botar outra aqui, deixa eu tirar aqui pra não atrapalhar, ó, botar aqui, olha, isso tudo são coisinhas que dá outra vida, né? No nosso trabalhinho, vocês podem tá botando botões, olha, a decoraçãozinha é vocês quem fazem em casa, meninas, tá? Vocês podem botar o que vocês quiserem, tá? Ó, vou botar aqui agora, uma linha, qual linha que eu vou botar? Vou botar uma verdinha, vou ver aqui o lado, tubinho de linha, esse mamãe, que coisa manita, esse mãe, ai, que tá tão lindinho, gente, olha, que coisa mais linda, meu Deus, qual é a mulher que não gosta de comprar isso, Jesus? Todas nós mulheres gostamos dessas coisinhas, né? Vamos botar uma aqui em cima, vamos botar qual, 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 vamos botar essa blue, blue, vamos ver aqui o colado, aqui, vamos botar aqui, ó, olha, gente, estão vendo que coisa mais linda que tá? Ai, meu Deus do céu, boto mais um, boto, acho que eu vou botar, boto, eu vou botar, que eu gosto, eu gosto de coisa enfeitada, gente, eu gosto de coisa bem bacana, olha qual a cor que eu vou botar, Jesus, acho que eu vou botar essa cor de rosa, né, pra diferenciar, ó, a mamãe, a mamãe, que coisinha, mãe, ai, que coisa linda, Jesus, ó, vou botar esses alfinetes aqui que tá sobrando, ó, não é pra gostar de enfeitar as coisas, mas é, gente, é os detalhes que chamam atenção, tá vendo? Detalhes chamam atenção, tá, meninas, olha, espero que vocês tenham gostado, tá, da nossa aulinha de hoje, ó, certo? Aqui vocês podem botar no próprio alfinete, ó, vocês podem botar, é, o, a linha, deixa eu afastar aqui, ó, tá vendo? Ó, certo? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, deixa eu afastar pra cá, ó, que coisinha mais linda, Jesus, tá? Então, meninas, essa aulinha aqui, tá? É em homenagem a todas as minhas alunas lá do grupo, tá? Tô homenageando, homenageando todas as minhas, desculpem, todas as minhas alunas lá do grupo, e todos vocês que são inscritos aqui no meu canal, tá? É, se sintam prestigiado com essa pequena homenagem tão lindinha que eu estou fazendo pra vocês, tá bom? cada uma mais bonitinha do que a outra, certo? Um beijo no coração de vocês, deixem o comentário aqui do que vocês acharam, tá bom? Vou deixar o link aqui do grupo do meu WhatsApp, quem quiser participar, fique à vontade, de lá você interage comigo, com as meninas, posta o trabalho de vocês, tá? Vocês têm uma aproximação melhor comigo, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, e até a próxima, se Deus quiser. Beijo! Tchau!